No segundo jogo a equipe Real Jim Betts enfrentou a equipe CSA e aos 7 minutos e 42 segundos do primeiro tempo o atleta José Ira Nilson abre o placar a favor da equipe CSA e aos 19 minutos e 26 segundos do primeiro tempo o atleta Marcon Jordan assina o seu gol nessa partida a favor da equipe Real Jim Betts e aos 44 minutos e 90 segundos do segundo tempo novamente o atleta Marcon Jordan marca um gol a favor da equipe Real Jim Betts Final de jogo Real Jim Betts 2 CSA 1 conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida Cara, a gente sabíamos que ia ser um jogo difícil a equipe dele é uma equipe muito qualificada não é à toa que está dividindo a mesma pontuação do nosso grupo com 6 pontos e tenho que parabenizar a equipe dele que foi já na reta final superior a nossa equipe mas a gente tem o próximo jogo ainda Amanhã o time volta em campo, dá para descansar nesse intervalo? Como que fica? Sim, 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 nossa equipe é uma equipe que está acostumada a jogar junto, né e nada que um dia após o outro mas a gente está pronto, sim, a gente está pronto para a próxima rodada e vamos em busca dos três pontos Nosso time veio hoje desfalcado viemos com o time meio reduzido mas graças a Deus aí podemos sair com resultado positivo os dois times estavam precisando do placar para classificar saímos atrás do resultado mas com a graça de Deus fizemos dois gols aí no finalzinho, no último lance fizemos a virada e graças a Deus saímos com mais três pontos e classificação para a semifinal Amanhã o time volta em campo disputando aí contra o time da Juventus muda alguma coisa? Como que fica? Não, não muda nada, é a mesma pegada vamos respeitar todo time que entrar contra a gente vamos entrar para ganhar como a gente vem aqui viajando de fora para jogar a gente vem para ganhar então vai ser um belíssimo jogo conto com a presença da torcida aí e posso mandar um abraço? Gostaria de mandar um abraço aí para o nosso patrocinador Jim Betts, nosso amigo Luciano, Thiago lá de Goiânia, Anápolis obrigado pela força, pelo patrocínio e o Real Jim Betts está aí com vocês, filme forte obrigado pela força, pelo patrocínio